E a nossa equipe foi até Lagoa Encantada, no Ibura, para acompanhar a situação dos moradores da rua Benigno Jordão de Vasconcelos. No mês passado, as chuvas derrubaram o muro de uma casa. A família teve que se mudar, mas essa família alega que não recebeu nenhuma visita dos órgãos públicos de defesa civil. Solta aqui. É só chover forte que os moradores de Lagoa Encantada, no Ibura, já ficam com medo. Olha a quantidade de água que desceu hoje pela manhã até a rua Doutor Benigno Jordão de Vasconcelos. No mês de fevereiro, a força da água provocou a queda do muro dessa casa e os moradores tiveram que se mudar. Deu uma chuva forte, era de meia-noite a uma hora da manhã. Liguei para a Codacipe, umas 10 mil vezes, ela não era. A prefeitura, a mesma coisa, era um descaso. Minha casa ali rachou e ninguém veio, teve suporte nenhum desses pés. Nenhum órgão? Nenhum órgão do Estado não veio. Me diga uma coisa, o senhor continua morando na casa ou teve que desocupar? Teve que sair? Tive que sair, porque está rachada a minha casa lá atrás. Fez uma fissura de um metro de fundura lá atrás da minha casa. O senhor está morando aonde? Aqui em cima, no 27. E está vindo uma chuva, o senhor acha que pode levar o resto do muro? Pode levar o resto do muro e eu já saí por causa da minha família e do meu filho, né? Tem um filho e uma mulher aqui. Aí não vou deixar aqui, pode acontecer o pior, né? O local é a área de morro e a chuva pode arrastar a terra mais uma vez. Depois daquele deslizou, é que piorou mesmo. Porque o pessoal lá em cima bota colchão. Esse buraco que tem ali já entupiu várias vezes. Nós temos que pagar para tirar o lixo dele, porque ninguém vem aqui e tira. Mato, é um descaso aqui para ele. A queixa por aqui é de todos. Desde 2003 que eu moro aqui, é sempre assim. Outra coisa, tem um ir para levar para o colégio, tem um cadeirante em casa, que aqui não está desse jeito, ninguém sai e ninguém entra. Tem um cadeirante, ele tem AVC e não pode. Quer ir para médico, não pode. Perde médico e tudo por causa disso aqui. E quando chove, esse mundo do vizinho cai, tudinho. É um transtorno. Ninguém dorme aqui à noite. A gente fica com medo, a gente não dorme. A gente já está tudo aqui com problema de pressão, com problema de saúde por causa dessa chuva. E várias vezes vem aqui, olham, só dão lona, às vezes quando dão aquele plástico para a gente e às vezes não. E a água, ela está toda infiltrando por dentro da casa da gente, lá por trás. Tanto é que aconteceu mais uma vez isso, isso não é a primeira vez, minha linda. Já vai a quinta vez. Já vieram muita gente aqui e nada de fazer, nada pela gente. A gente está pedindo um socorro, porque a gente não sabe mais o que fazer. A gente está vendo a hora a casa cair. Os alagamentos também foram vistos em vários outros pontos do Recife e região metropolitana. No Alto Dois Carneiros, a chuva causou a queda desse poste, que já estava velho. O poste ficou atravessado na avenida Belém de Judá. Já no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, teve alagamento perto do viaduto Geraldo Melo. Esse posto de combustíveis ficou cheio d'água. Alguns condutores seguiram em frente. Já esse homem que passava de moto com o garupa não quis se arriscar. Ele retornou pela calçada. Meu Deus do céu. A gente mostrando da zona sul do Recife até Jaboatão dos Guararapes. Mostrando da Lagoa Encantada até Alto Dois Carneiros, em Jaboatão. E essa situação do alagamento lá em Prazeres. A previsão da APAC é de mais chuvas durante o dia, chegando com mais intensidade no Agreste hoje à tarde. Veja aí. Hoje nós começamos aqui no litoral de Pernambuco com chuvas sendo registradas em quase tudo o litoral. E a previsão é que essas chuvas continuem durante o dia, chegando até o Agreste. E o Agreste no período da tarde, nós vamos ter chuvas mais significativas. Atualmente ainda também está ocorrendo chuva no sertão do estado. E essas chuvas também vão continuar. Ou seja, hoje nós temos previsão de chuva em todo o estado. Tanto no litoral, quanto no Agreste e no sertão. Com ênfase ao Agreste, que nós podemos ter chuva de forma mais moderada. E pode chegar em algum ponto de chuvas mais intensas.